Os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão foram presos hoje, apontados como mandantes do atentado contra a vereadora Marielle Franco, em março de 2018. O delegado Rivaldo Barbosa também foi preso, suspeito de atrapalhar as investigações. Quem tem os detalhes ao vivo, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Felipe Batista. Bom dia, Felipe. Oi, Diana. Muito bom dia para vocês e a todos que nos acompanham. Bom domingo a todos. A gente fala aqui da sede da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, para onde foram trazidos esses três presos, principais alvos dessa operação hoje, que busca solucionar o caso de quem mandou assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A gente está aqui na sede. Vocês podem ver até, vou mostrar a movimentação intensa da imprensa. Diversos veículos aqui da polícia entraram durante essa manhã com os itens apreendidos. Ao todo foram 12 mandados também de busca e apreensão que foram cumpridos e a todo momento chegavam aqui viaturas descaracterizadas também, para não chamar a atenção dos alvos dessa operação, justamente com malotes, computadores, celulares, itens que vão ajudar aí nessa investigação. Foram presos então, como o Jonathan estava falando, os irmãos conhecidos aqui pela política carioca, o Chiquinho Brazão, atualmente deputado federal pelo Rio de Janeiro em Brasília, o irmão dele, Domingos Brazão, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado aqui do Rio de Janeiro, que também já foi deputado estadual na Alerje durante cinco mandatos, e além deles dois, Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As investigações mostram que Rivaldo assumiu o comando da Polícia Civil em 2018, um dia antes do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Um dia antes também do assassinato dos dois, foi o dia também em que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que buscava regulamentar, autorizar a construção em terrenos de milicianos aqui do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, essa pode ser uma das motivações do assassinato de Marielle Franco, por causa de uma disputa entre ela e o então vereador que trabalhava ao lado dela, Chiquinho Brazão, na época vereador aqui do Rio de Janeiro. O Chiquinho era autor do projeto de lei que buscava regularizar esses terrenos da milícia. Marielle Franco comandava ali a bancada do PSOL, extremamente contrária a essa decisão. Esse projeto de lei, na verdade, o projeto de lei foi aprovado mesmo assim, como eu falei, um dia antes do assassinato dos dois, e depois foi vetado pelo então prefeito Marcelo Crivella. Já se sabe então que a motivação estaria ligada à expansão da milícia no Rio de Janeiro. Agora a Polícia Federal, nessas investigações, vai apurar aí a motivação exata, qual foi o ponto ali que motivou o assassinato da Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A gente sabe que essa investigação subiu para o âmbito federal, se tratava de uma investigação local aqui do Rio de Janeiro, e aí mostra um pouco desse outro preso, desse terceiro preso, o Rivaldo Barbosa, que assumiu com a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um dia antes do crime. Segundo as investigações, prometendo imunidade aos irmãos Brazão, agora apontados aí como mandantes intelectuais desse crime. Portanto, o crime ficou arrastado na divisão de homicídios da capital. Ao que tudo indica, não estava sendo investigado, não se chegava então a esses mandantes, justamente por causa desse combinado, dessa associação criminosa que eles então criaram ao bolarem, né? Ao criarem esse assassinato da Marielle e também do motorista dela. A delação premiada que foi homologada no STF essa semana, do Rony Lessa, o réu confesso que executou a Marielle e o Anderson com uma submetralhadora, né? Foi crucial porque mostrava ali exatamente esses embrólios aí dos mandantes, né? Que não se chegava então até então, então com a delação dele ficou mais claro. E aí hoje então a Polícia Federal, com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou então até essa prisão dos mandantes do assassinato de Marielle. A gente continua aqui na entrada, aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, acompanhando essa movimentação. Há uma expectativa muito grande para hoje à tarde, às duas horas da tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que voa de São Paulo para Brasília, confirmou então uma coletiva de imprensa que deve dar mais detalhes aí dessa operação que chegou até essas três prisões e também a esses 12 mandados de busca e apreensão. A gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado foi um dos locais onde os agentes cumpriram esses mandados de busca e apreensão, já que Domingos Brazão era conselheiro do TSE. E também a gente tem informação de que o titular da Delegacia de Homicídios da capital, na época do atentado contra Marielle e o motorista dela, foi um dos alvos também desse mandado de busca e apreensão, junto com Marcos Antônio de Barros Pinto, que era um dos seus subordinados ali da DH. A gente tem informação que eles também foram afastados de suas funções públicas, hoje a pedido da Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. Mais de quatro anos depois, então, Jonathan, desse crime, mais de 2.100 dias depois desse crime, a Polícia Federal vai chegando a esse encerramento, agora focando nos mandantes intelectuais desse assassinato que chocou o país. Exatamente, Felipe, a expectativa por esse desfecho que se arrastava já durante todo esse período. E aí, neste domingo, nós temos, então, essa informação importante, a prisão de três pessoas suspeitas de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E aí, se inscreva no canal.